O Natal é o Senhor, Deus por excelência O título da luz seria, aleluia Você serve um Deus por excelência, aleluia Você não serve qualquer Deus, não É um Deusinho, não É um Deus poderoso Jesus, sua pedagogia vai além Não tem limite, aleluia Quem é que pode levantar um homem? Quem é que pode mudar a história? Quem é que pode mudar a história do homem? Fazer o caído se erguer Quem é que pode mudar a causa perdida? Somente Deus, Ele tem poder Ele conhece o infinito Sabe onde termina o fim Vai além do profundo abismo Deus por excelência, Ele é assim Quem é que pode ir ao encontro das estrelas sem sair do seu lugar? Chama o sol pelo nome Vem sol e o sol tem que obedecer, aleluia Deus por excelência conhece tudo E tudo faz com seu imenso poder Quando Ele fala o mal se cala O inferno se avala Mas Deus tem todo o poder Ilumina a terra com seus olhos de fogo Eleia por teu tempo, é Deus de poder Projeto, futuro, vai ali de tudo Falta o tempo, se for preciso pra te fazer vencer Pega o espaço na mão, vira o mundo Uma história, Ele é mal, o inferno Só pra te abençoar Ele sobra na terra e faz pensar a guerra Tudo isso Ele faz, meu irmão Se for preciso pra te abençoar Oh, aleluia Oh, Deus Vai liberando, papai O teu poder Oh, aleluia Pode acertar, Deus querido Pode acertar, meu irmão Oh, aleluia Oh, quem é Quem é? Quem é? Quem é? Pode ir ao encontro das estrelas Sem sair do seu lugar Chame só pelo nome Se eu imagino bem Ele não doar Se arregar Eu for excelência Ele conhece tudo Ele conhece tudo Adore o que tempo O índio da tua vida Lá atrás ele te conhece Ilumina a terra Com seus olhos de fogo Eleita com teu povo É Deus de poder Projeira do futuro Lua e além de tudo Qual o tempo se for Preciso pra te fazer vencer Pega o espaço Na mão do peru Tudo isso Olha o inferno Pois é a lua Eu sou pra lua na terra Faz pensar a guerra Tudo isso Ele faz, meu irmão Se for preciso pra te abençoar Ele conta até os grãos de areia Ele conta Faz sinais e maravilhas entre nós Vemos de provisão Tremendo um todo poderoso Quando ele fala Ninguém cala a tua voz Se for preciso pra te abençoar Se for preciso pra te abençoar Oh, aleluia! Ele faz coisas tremendas Aleluia! Dá uma palhinha pra gente, a gente vai conversar com o próprio, né? Que é o Jeová Macedo Que vai estar falando um pouquinho sobre esse lançamento Sobre o seu trabalho, desse segundo CD O que você espera aí, desse trabalho, desse segundo CD, Jeová Macedo? Ah, é um trabalho que a gente vem projetando, né? Tem oito meses atrás É um trabalho que foi bem... O repertório foi bem escolhido Canções de neto de compositor já reconhecido No cenário nacional da música Como Pedro Rogério Julio Ribeiro aqui mesmo, de Jaraguá Como em outros vários cantores Marco Duan E outros cantores, espero que vai ser densas na vida de vocês Aqueles que gostam de Jeová Macedo E qual vai ser a expectativa agora pra essa nova fase do segundo CD? Tem alguma agenda marcada já nesse mês de abril, maio e assim por diante? Com certeza, né? Pela glória de Deus, nós temos a agenda em Tocantins Miraceno, Tocantins Já no próximo mês que vem Temos uma agenda já quarta-feira que vem em Barro Alto E outras agendas que eu não lembro de cabeça aqui Porque até na agenda tem que dar uma olhadinha Tocantins